Este é o projeto Mokashi no anime, hoje falaremos aqui sobre um anúncio em um dos jornais mais antigos do Brasil, que comprovam a utilização do Omniógrafo. O Omniógrafo, simplificadamente, é uma das variantes do Cinematógrafo. Então, esta nota diz o seguinte, vamos analisar. Sabemos que um representante do Sr. Mary pretende instalar brevemente em uma das casas da rua do ouvidor um novo aparelho de projeções luminosas reproduzindo cenas animadas da vida humana. Então, a primeira projeção com tal dispositivo acontece em 8 de julho de 1896, ou seja, uma quarta-feira, às 14 horas, na rua do ouvidor, número 57, no Rio de Janeiro. Então, essas projeções antecedem as projeções de Víctor de Maio, de 1897, na Gazeta de Petrópolis. Chamado de Omniógrafo, esse dispositivo, esse aparato de projeção, tal nome, ele é mencionado no Diário do Rio Grande, em 18 de julho de 1896, como o Omniógrafo. Outro ponto interessante que realça a utilização desse dispositivo, não só deste em específico, mas também outros aparatos de projeções deste período imperial. Em 17 de julho, o crítico teatral Arthur Azevedo publicou em O País comentários sobre os filmes que passaram em casas teatrais. Então, este relato, da qual Arthur Azevedo faz comentários, faz menções a essas películas exibidas, nós podemos aqui, então, pressupor que ele está afirmando que diversas projeções de películas foram realizadas nestes teatros, o que de fato também comprova que diversos dispositivos e aparatos por meio dos exibidores ambulantes também poderiam ter sido exibidos anterior a Víctor de Maio. Bom, analisando as menções feitas e relações em relação a películas dispostas através do Omniógrafo, podemos pressupor que, como já foi dito, o Omniógrafo, ele se assemelharia a... uma das formas, uma das variantes, como foi dito, do cinematógrafo do estilo Lumière, tá? Agora, isto é mencionado por Sérgio Augusto, né? Que também faz essa classificação, essa observação neste período em relação ao Omniógrafo, Lumière, né? Ao cinematógrafo do estilo Lumière e ao cinematógrafo também do estilo Thomas Edison, tá? Então, aqui nós temos um anúncio, edito o Omniógrafo, Gazeta da Tarde, Rio de Janeiro, página 2, C1, 9 de julho, tá? Então, essa menção, ela diz o seguinte, assistimos ontem ao ensaio do Omniógrafo, aparelho elétrico de projeções luminosas e vistas animadas que o vai ter ocasião de muito apreciar, graças ao Sr. Henri Pallier. Então, essa menção, ela está disposta na Gazeta da Tarde, em jornais aí, em jornais aí, em um dos jornais mais importantes, antes que houveram nessa época, tá? Então, essas menções, esses anúncios formais do jornal, confirmam essas projeções de Henri Pallier, tá? Então, isso aqui é uma introdução, tá? Seguindo o vídeo inicial, isso aqui é uma introdução. Vamos ter mais um vídeo. E nós vamos trazendo, reunindo informações e análises interessantes em relação a essas películas. Este foi o vídeo de hoje. E tchau! Tchau!